Então, fala pessoal do canal aqui no LG BR. Pessoal, hoje eu estou ensinando para vocês um glitch aqui de Reminate, entendeu? É o glitch de duplicação. O que você vai precisar para fazer o glitch? Primeiro, você precisa de um pendrive. Se você não tiver o pendrive, você pode fazer com a Playstation Plus, entendeu? Eu estou ensinando como fazer no PS4. Mas eu não sei se vai funcionar nas outras plataformas, tipo Xbox, as outras plataformas aí. Tenho certeza que funciona no PS4. Então, como eu estava falando, você precisa de um pendrive e da assinatura para o Playstation Plus, entendeu? Sem esses dois, não tem como se fazer. Então, pessoal, bora lá para o glitch. Então, pessoal, como eu estava falando aqui para você fazer o glitch, você tem que ter achado o item que você queira duplicar. Tipo, eu vou querer duplicar esse fragmento aqui, ó. Fragmento de simulacro, entendeu? Nem é um fragmento. Mas ele é ultra raro, porque você só acha ele pouquíssimas vezes aqui no jogo. Serve para aumentar aquele coração de dragão. E também tem como você multiplicar os pontos de habilidade, aqueles pontos de característica. Mas isso daí eu vou estar ensinando daqui a pouco. É o mesmo processo, entendeu? Você só precisa ter achado o item e não ter pegado ele. Ó, pessoal, o item que eu quero duplicar está aqui, ó. Está vendo ele aqui? Só que eu não posso pegar ainda, eu tenho que passar o save para o meu pendrive. Então, eu vou mostrar como é que faz isso agora. Então, bora lá. Ó, então, pessoal, como eu estava falando, você vai ter que vir aqui em confurações do PS4. Vai ter que descer. Gerenciamento de dados salvos, ó. Vai clicar aí, ó. Vai pedir para fechar o aplicativo, sim. E agora você vai aqui, ó. Dados salvos no armazenamento do sistema. Você vai clicar aqui. Copiar para o armazenamento do USB. Que eu não tenho o Apple Station Plus. Mas se eu tivesse, era só eu clicar aqui, ó. Fazer o armazenamento online, entendeu? É aqui, ó. Você vai esperar. Pessoal, essa parte aqui é muito demorada, entendeu? Então, eu vou estar pausando o vídeo aqui. E esperar isso aqui carregar. Porque demora demais. Aí, ó. Pessoal, demorou, mas carregou. Você vai clicar aqui no save do reminente. Ó, você vai carregar o primeiro aqui, que é o mundo, entendeu? Não tenta carregar o personagem. Você vai passar para o pendrive aí, ó. O mundo, ó. Vou copiar, ó. Você vai clicar assim. Por que eu estou fazendo isso? Porque o save do mundo e do personagem são diferentes, entendeu? Então, tipo assim, o mundo é gerado de uma forma e o personagem de outra. Então, agora nós já podemos voltar para o jogo lá e pegar aquele cristal de simulacro. Ó, então, pessoal. Agora que você já passou para o pendrive, o seu save lá do mundo. Eu vou mostrar para vocês aqui que eu só tenho um simulacro, entendeu? Eu falei errado aquela vez lá. É um simulacro. Ele é ultra raro. Então, vamos lá. Vocês vão ver que aqui, ó. Eu vou pegar ele tranquilo. Porque eu achei ele perto da fogueira. Da fogueira não, do cristal, né? Aí você pega ele aqui, ó. Muito bom. Você tenta achar o mais próximo da fogueira possível. Senão você vai ter que dar uma volta e vai demorar mais para você fazer o glitch. Vamos lá, aqui, ó. Pronto, pessoal. Chegamos aí, ó. Só você pegar ele aqui, ó. Entendeu? Pegou. Pode sair do jogo, ó. Vamos lá, aqui, ó. Não sai do jogo não, né? Você volta para o menu aí só para dar um save aí. Você não precisa fazer de novo. Agora eu vou ter que voltar lá no menu. Vou ter que trocar a câmera aqui porque o PS4 não suporta gravar. Então, bora lá. Então, pessoal, você vai apertar o menu aí de novo. Vai subir lá nas configurações. E vai lá naquele lugar lá que eu falei, que é gerenciamento de dados salvos. Deixar assim. Se você estiver fazendo pelo... Pela PlayStation Plus, você vai aqui, ó. Dados e armazenamentos online, entendeu? Como eu estou fazendo pelo USB, que é o pendrive. Então, eu vou aqui, vou copiar. E andou para o armazenamento do sistema, entendeu? Vou clicar aqui. Essa parte aqui é bem mais rápida. Não precisa nem carregar direito, ó. Vai clicar. Vai copiar, entendeu? Vai substituir aquele que já está lá. Vai clicar assim para substituir. Pronto. O cristal vai estar lá de novo. Você só abrir o jogo de novo. Está feito o glitch, entendeu? É simplesmente isso. Você vai achar o item que você quer. Vai salvar na nuvem primeiro, né? Se você tiver a PlayStation Plus. Depois você pega o item e passa o da nuvem para o sistema aqui. Então, bora lá. Ó, então, pessoal. Voltamos aqui. O ângulo da câmera está diferente que o tripé que eu usava já era. Entendeu? Ele perdeu essa parte aqui. Então, vamos lá, pessoal. Você... A mesma coisa, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que estão as minhas matérias-primas. Já tem dois, entendeu? Vamos lá ver se o cristal está lá de novo. Se você quiser fazer isso com ponto de habilidade, ponto de característica, funciona. Só que você vai ter que achar em outro lugar. E sempre quando achar, passar de novo para o sistema. O pendrive ou pela nuvem lá que funciona. Se está funcionando para você aqui, deixa o like, se inscreve no canal e deixa nos comentários para as pessoas precisam saber que o glitch está funcionando. Então, aqui, ó. Vamos lá. Pegar aqui, ó. Simulacro está aqui. Vou pegar. Pegou. Você vai sair do sistema de novo, ó. Vai repetir isso daí até você, tipo, está cansado ou não querer fazer mais. Você para. Isso daí serve como dinheiro também, já. Vou mostrar para vocês aqui. Isso daí serve como dinheiro. Dá 1.500 se for vender. Então, é muito dinheiro. É você fazer aqui para você ficar vendendo, para você comprar outras coisas. Vale a pena. Ó, então, pessoal. Estamos aqui na base, ó. Você vai... Eu vou vender um para vocês ver quanto é que custa. Ó, vamos lá. Você vende sempre para essa mulher aqui, ó. Vai clicar nela. Vamos negociar. Você vai aqui, ó. Em vender. Matérias-prima, ó. Vou escolher lá o simulacro. Aqui, ó. Vendi um, ó. Vale 1.500. Então, tipo, cada vez que você fazia 1.500 moedas do jogo. Aí, se você quiser comprar outra coisa, você compra. Dá para você farmar os corações de dragão aqui no começo do jogo, entendeu? Assim que você achar um simulacro. Aqui, ó. Você vai aqui. Eu, como já estou com uns 10, não posso mais pegar nenhum coração de dragão. Que é o máximo para mim. Mas, para você que está, tipo, começando o jogo. Ou já tem um jogo que faz sempre não completou os corações de dragão. Faça isso. Agora, pessoal. Eu vou estar ensinando para vocês como farmar os pontos de habilidade, entendeu? Para mostrar que funciona de verdade. Então, bora lá. Ó, então, pessoal. Agora que eu já te ensinei a pegar o simulacro. Agora eu vou estar ensinando como pegar os pontos de habilidade. Pessoal, aqui eu já fiz o save já no pendrive, entendeu? Então, eu já posso pegar o ponto de habilidade tranquilo que eu não vou perder. Mas, você que acabou de achar o ponto de habilidade, vai passar o pendrive e o seu save do mundo. Então, vamos lá, ó. Vamos lá. Estou com a skill ali que deixa eu andar mais rápido pelo mapa. Essa skill, se você tiver, vai te ajudar muito. Porque você não precisa ficar correndo com ela. Só ativar o mod aí e correr com ela, ó. Já cheguei. Aqui, ó. Ele está aqui, ó. Meu ponto de habilidade, ó. Repare que o quanto eu tenho aqui. Eu tenho um... Ele está no 139 ali de grau de característica. Vou pegar aqui, ó. Vou ir para 40. Até que quando você pega o ponto, não sobe o grau de característica. Acho que só quando gasta. Mas, deixa eu gastar aqui, então. Ó. Vamos lá. Vou comprar o... O espírito aqui, ó. Está em 141 aí, ó. Você pode dar uma olhada. Se você não quiser gastar, você pode deixar armazenado lá. Mas, como eu já gastei, está tranquilo. Você vai sair do sistema aqui, ó. Sair para o menu principal. Você pode sair assim, ou você pode botar lá na fogueira para sair. Mas, tanto faz, entendeu? Não vai mudar em nada aqui o glitch. Agora, pessoal. Vou ter que mudar de câmera para gravar o sistema. Então, bora lá. Ó, então, pessoal. Como eu falei naquela última vez. Só em configurações. Lembrando que o meu já está passado para o pendrive. Ó. Vamos aqui, ó. Gerenciamento de dados salvos. Fecho o aplicativo. Dados salvos no dispositivo USB. Vamos lá, passar. Copiar. Sim. Copia. Confirma. Entendeu, pessoal? Não tem segredo. É só isso. Agora, eu vou entrar lá de novo. Vou pegar o ponto de habilidade. De novo, eu vou mostrar para vocês se está funcionando. Ó, então, pessoal. Voltamos aqui. Pessoal, agora é uma coisa. Não tem muito segredo. Se vocês quiserem saber qual é o mod que eu estou usando para ir mais rápido aqui. É o tempestativo. Eu só não lembro onde eu peguei ele. Mas, é matando algum boss aí. Pessoal, você vai ativar aqui o seu mod para ir mais rápido. E é isso, pessoal. Não tem segredo. Você achou o seu ponto de habilidade. Faz um save no pendrive. E depois vai ficar pegando ele. Entendeu? Então, pessoal. Se está funcionando para vocês aí, deixa nos comentários. Para vocês precisam saber que glitch está funcionando. Então, vamos pegar lá. Aqui, ó. Característico. O meu está 141. Vou colocar mais outra aqui. 142 já. E é. Você vai ficar refazendo isso aí tudo da hora. Entendeu? Então, é isso. Eu espero que tenham gostado. Quem gostou, não esquece de deixar seu like. Se inscreva no canal. Entendeu? Obrigado a gente até aqui. Até a próxima. Valeu! Tchau!